Oi, eu tô aqui no outro vídeo, bom no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para mais um gameplay no Magic the Gathering Online Quinta-feira é dia de anular coisas aqui com o nosso Monoblue Delver no Pauper Então vamos lá, quando eu encontrar um aparelho tudo legal pra vocês, eu volto Ok, ganhamos o dado sim, nós queremos começar, estamos jogando contra o Ike Team Essa mão aqui tá ok Temos aí a nossa Ferrum Screen, seguida de um Ninja, se tudo der certo Vamos começar com isso, exatamente inclusive, passar o turno pra ele Não sabemos o que nosso amigão aí está jogando Nosso amigão ou nossa amigona, nós não sabemos né Snap é uma carta boa, ela é legal porque às vezes a gente pode voltar uma criatura nossa pra nossa mão Tipo uma Spell Stutterer pra poder anular alguma coisa de costume de novo Ou uma Ferrum Screen pra poder tentar dar outro Draw, enfim Começou aí com uma Evolve Wilds, pegou uma Planície virada, passou o turno pra gente Nós vamos fazer aqui então o nosso plano de fazer uma Ferrum Screen E encaixar um Ninja aí voltando ela pra mão, causando um de dano a mais E comprando uma Cartinia, certo? Vamos ver o que a gente encontra Um Spargolem é legal aqui Um Delver também, um Ponder, enfim Quero usar a habilidade Preordain, bacana, vamos passar o turno pra ele Fez um Chainer's Edict, tudo bem Vamos perder o nosso Ninja Provavelmente estamos contra uma espécie de BW Pestilência ou BW Monarca Vamos fazer um Delver É isso? Não, acho que... Putz, agora na verdade é complicado Porque eu quero muito fazer o Delver e o Preordain Se bem que eu não vou conseguir anular nada no próximo turno Que ele provavelmente vai fazer um Drop 3 e não um Drop 1, né? Então vamos fazer um Delver Um Preordain Vamos passar tudo pra baixo Comprar uma carta Outro Delver Vamos fazer o Delver Vamos passar o turno pra ele Se o cara tiver um Crypt Rats ou algo do gênero Mano, meio que já era, né? Eu tento voltar o... Sei lá, o Crypt Rats pra mão, sei lá Deve ser um BW, qualquer coisa assim Ok, tá fazendo outro Chainer's Edict Vamos ter que utilizar o nosso Delver Eu queria muito ter Daisy aqui nessa situação, mas tudo bem Fez uma Resolve Balista Vai voltar um terreno qualquer aqui pra mão Planície, Pântara, não sei Vamos lá, Delver Flip, por favor Não Uma ilha não é o que eu queria Vamos fazer uma Farm Screen Fazer a nossa ilha Um Ninja encaixaria muito bem agora Mas nós não temos Não vai fazer a Planície de novo, amigão? Como assim? Você tem que fazer a Planície Na verdade eu tinha apertado F6 Só que na verdade eu não posso apertar o F6 Porque a gente tem Counters aqui, não é mesmo? Eu adorei que ele fizesse um Durez ou sei lá Ou já Ou um Disfigure Disfigure, exatamente Vamos tentar O legal é que agora Mesmo que isso aqui entra no campo E ele tem o Disfigure em outra Fada Continua resolvendo, tá ligado? Isso é bacana Anulamos o Disfigure Estamos batendo 3 por turno agora Vamos lá, Delver Flipa, por favor O que é isso? Cada jogador perde um de vida Cada jogador ganha um de vida Quando ele causa dano Ok Será que é uma espécie de combo aí Que eu não tô ligado? Não sei Mas se esse Delver flipar Agora a gente vai poder Bater 5 O que é muito legal Flipa, Delver Por favor Nunca te pedi nada Não, não flipou Firm Screen não é o que eu quero Vamos fazer a Firm Screen Pra comprar uma carta Quem sabe a gente encontra uma coisa legal Isso não é uma coisa legal Bom, nós vamos bater no ar aqui Deixar esse Delver em Standby Porque no momento nós temos Snap e Spell Stutter O que é legal também é que a gente pode Caso o oponente tenta matar uma criatura nossa Ou tentar combar Provavelmente a gente vai acabar voltando isso aqui pra mão Carta bacana Nunca tinha visto Cada jogador perde um de vida Ou cada jogador ganha um de vida Então é legal porque ele ferra ele também É uma carta justa, digamos assim Ok? Vamos ver se o oponente vai bater ou não Hum, interessante Certo Tá batendo 2 Nós vamos tomar 2 E agora ele vai poder escolher entre Cada jogador ganhar um de vida Ou cada jogador perder um de vida Se ele escolher cada jogador perder Por mim de boa Ele tá indo a 14 Eu tô indo a 17 A gente tá batendo muito no próximo turno Muito não, né? 4 Não, ele optou por cada jogador ganhar um ponto de vida Então tá tudo bem Nós estamos anulando aqui coisas de custo 4 O que é muito bacana Tá fazendo aí um Gourmet Angler A gente não pode anular esse Gourmet Angler Mas nós temos uma carta incrível Contra Gourmet Angler Que é o Snap Então vamos dar um Snap bacanudo aqui Vamos desvirar 2 terrenos qualquer Tanto faz Não muda nada Vamos lá Delver Flipa Chegou a sua vez Não, cara Uma ilha não é legal Eu vou ficar com essa ilha na mão Estamos anulando coisas de custo 4 aqui Infelizmente nossos draws não estão muito bons Porque 6 terrenos num deck que tem 16 terrenos É bastante coisa 2, 4, 5, 6 Em breve ele vai conseguir usar o Recap do Chainer's Edict Mas nós podemos anular mesmo assim, certo? Ok, o cara tá batendo 2 aqui Ele causa 2 na gente e a gente vai a 17 Mas depois a gente ganha 1 Então é meio que uma 1 barra 1 Life Link Que ele tá fazendo, né? Porque a gente tava com 19 A gente vai a 18 Ele tava com 12 Vai a 13 Então é isso aí Ah não, ele optou por cada um perder vida agora Interessante 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 É... Eu não sei se eu faço a Spell Stutter agora Eu acho que não Acho que não precisa A gente tá de boa Estamos bem de boa Prefiro anular coisas piores Quando entra no campo Se uma criatura morrer Eu crio um Zumbi 2, 2 Ok, essa aqui eu vou anular Por mais que tenha uma criatura É, se bem que eu poderia ter Poderia ter deixado entrar, né? Uma 2, 2 Mas a gente aumenta o Clock O que é legal Se eu devo flipar agora A gente tá numa posição bem favorável Sim, Counterspell, ótimo Só não é melhor que um Ponder aqui, eu acho Bem que Counterspell tá ótimo 3, 4, 5, 6, 7 Se ele fizer uma pestilência ou um Counterspell Ah, gente, anula O cara sabe que a gente tem um Counterspell, certo? Às vezes em algumas situações Nem é legal flipar e mostrar o Counterspell pro cara Mas a gente vai fazer isso aqui Não estamos no sentido tão audaciosos assim 3, 4, 5, 6, 7 Se ele quiser usar o... Causar um... Cada jogador perde um de vida Ele vai a 5 E aí no próximo turno Ele tá letal aqui pra 3 criaturas nossas Qualquer... Eu, na verdade Eu não vou anular nenhuma... Nenhuma remoção pontual aqui Se ele, por exemplo, quiser dar um... Um disfigure em qualquer criatura nossa Eu não vou anular Eu só vou anular algo que realmente Ferre todas as nossas criaturas Com uma pestilência Um Crypt Rats Ou algo do gênero, né? Um Shrivel, sei lá Um Shrivel seria bem triste Apesar de que a gente continuaria batendo 3, né? Mas, enfim Ok, o cara concedeu o game 1 Vamos para o game 2 Contra uma espécie de BW Muito louco Que eu não sei o que faz Dispel não parece bom Stormbound Guys parece ótimo Causando a criatura jogador alvo Não Redic of Progenitus parece incrível Echoing Truth não me parece tão bom Eu vou tirar aqui o Vapor Snag Vou tirar também o Bone Splitter Que o cara tem muitos removals Bone Splitter é uma carta que é legal Quando o oponente não tem tanto removal assim Talvez o Ninja das Horas Tardias não seja Se bem que a gente botou aí Stormbound Geist Eu adoro Stormbound Geist com Ninja Na verdade dá para tirar um Ninja E deixar um Vapor Snag Porque a gente pode ficar voltando Stormbound Geist baixando de novo Ok, o nosso oponente manteve a mão Nós manteremos também A gente vai começar com um Delver No turno 2 a gente vai fazer o Ponder Com o objetivo de encontrar a nossa segunda land Ok Talvez ele faça um Disfigure no Delver já O que seria um tanto quanto chato Mas a gente precisa tentar O que eu sempre digo, mano Às vezes, por mais que... Em algumas situações é legal você jogar em torno de uma carta Caso você ache muito o que o oponente tem Nesse caso aqui ele provavelmente não tem o Disfigure Ele pode ter um Chainer's Edict Mas não tem o Disfigure Ok, Biding Mummy Para quem não está ligado Entra no campo Sempre que outro Zumbi entra no campo Você pode virar o Artefato Criatura Então BW Zombies Acabei de me dar conta que é um Tribal Não flipamos Mas encontramos a Ilha O que é sempre muito bom A gente não vai poder bater aqui Infelizmente Eu não sei se eu deixo o Counterspell aberto Se eu faço o Ponder Eu acho que é melhor a gente não fazer nada Na verdade Vamos passar o turno para ele A gente está noando coisas de custo 1 aqui E nós temos um Counterspell bacanudo Se no próximo turno nós não encontrarmos o terreno naturalmente Eu uso o Ponder Eu poderia usar o Ponder para flipar o Delver Só que o cara muito provavelmente vai ter uma remoção qualquer Talvez ele já tenha a remoção, inclusive Ok, isso aí eu realmente não quero deixar resolver Para falar a verdade Espero que o cara não tenha um Mana Tide ou algo assim A gente precisa aproveitar bem as Manas que a gente tem Se ele bater 2 aqui por mim está ótimo Sinal de que se a gente comprar um Ninja A gente está conseguindo bater com o Delver E enfim Comprando cartas e etc Flipa Delver Ok, flipou com o Prior Den Muito bom Vamos fazer aqui um Prior Den Eu quero essas duas cartas Mas a gente vai deixar Na verdade Eu não sei se eu quero essas Fire Em Scrant não Eu acho que eu prefiro mais Counters Porque a gente está meio sujeito a tomar Counters aqui Então isso aqui vai ficar no topo Vamos comprar nossa ilha Podemos fazer outro Ponder Mas eu acho que eu vou simplesmente bater 3 aqui E deixar a Spell Stutter aberta Porque se o cara tiver o Disfigure A hora de usar Spell Stutter será essa Certo? Vamos passar o turno para ele Infelizmente na verdade Mesmo com um Terreno na mão Nós conseguimos encontrar tranquilamente Nossos Land Drops Para o segundo e terceiro turno Espero continuar encontrando na verdade 4 Lens está ótimo para esse deck aqui Mais que isso Já não é necessário E menos que isso Às vezes incomoda Porque você quer fazer O Spar Golem pagando 2 E mantendo o backup De uma Spell de custo 2 Que é geralmente um Counterspell Um Deprive Ou às vezes um Spell Stutter Ou às vezes um Ninja Enfim Wicked Dancer Entra no campus Uma criatura morreu Cria uma 2-2 Nós não podemos anular isso aí Infelizmente Então uma 2-2 qualquer Não vou fazer a Spell Stutter Na loucura aqui E eu posso tentar fazer o Stormbound Geist Que eu acho que é bacana Ou eu posso fazer o Spar Golem Eu vou fazer o Stormbound Geist Que eu acho que é uma carta Que vai incomodar ele um pouco mais Na realidade o Spar Golem seria legal Para a gente poder bloquear alguma coisa dele Só que se ele der um Disfigure Meio que já era Eu acho que se ele tivesse o Disfigure Ele já teria utilizado Eu posso tentar fazer o Preordain Rezar para encontrar uma Land Se eu não encontrar A gente fica com o plano da Spell Stutter aí O que eu acho que não é muito bom Eu acho que é melhor a gente tentar Ir batendo pelo ar 5 por turno Estamos numa posição mais favorável assim É claro que corre o risco de o cara ter um Disfigure no nosso Stormbound Geist E depois ele fazer um Chainer's Edict E aí a gente tem que sacrificar provavelmente o Stormbound Não sei se eu sacrificaria o Stormbound ou o Delver Realmente não sei Isso aqui só bloqueia criaturas com voar Sempre que outro zumbi entra no campo de batalha sobre o seu controle Você pode virar um artefato ou criatura Bateu 4 Belezinha O cara está indo para o plano agressivo Tem 4 Land já 2 de cada cor Vamos ver o que ele vai fazer Eu nem vi aqui Ele fez um Shocking Sands no nosso terreno Hum Eu não gostei muito disso não, amigão Mas tudo bem Bater 5 Ele vai a 9 A gente toma 4 e vai a 8 Bate 5 e ele vai a 4 Toma 4 e vai a 4 E a gente está ganhando O Clock, né? Não existe muito essa de quem está ganhando no Magic, né? Mas tudo bem Preordain Delver Secrets e Gush Vai tudo para baixo Vamos fazer outro Preordain Counter Spell, Firm Screen e Terreno Vamos fazer o seguinte Topo 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 Não queremos embaralhar Vamos fazer o nosso terreno Infelizmente não podemos fazer o Spare Golem agora Que seria ótimo Mas a gente tem o Vapor Snag aí Se o cara inventar de fazer alguma coisa A gente pode dar um Vapor Snag no Stormbound Geist Que é ótimo Se ele tiver um Make, por exemplo Ou até mesmo no Delver, né? Só que eu não queria perder um Clock de 3 De dano E perder um de vida ainda E uma carta Para anular um removal do cara, né? Então tudo bem A gente está indo a 8 Enquanto o Clock estiver favorável para a gente Nós estamos de boa Até porque nós temos criaturas aí Para ir jogando no campo E bloqueando os bichos dele E aparentemente ele não tem nada que voa Pelo menos nós não vimos ainda Lembrando que o Mercador 500 de Asphodelos É um zumbi E ele pode simplesmente jogar o Mercador agora A gente vai perder 3 de vida Ele ganha 3 Enfim Não sei se é... Se ele usa no deck ou não Mas de qualquer forma Pode incomodar A gente vai comprar um Counterspell Ou uma Faramist Não, Counterspell Tá certo Comprando um Counterspell 2, 1 Intimidate É... Ok Não me incomoda muito não Vai virar uma criatura nossa Mas tanto faz Porque a gente já desvira de qualquer forma Eu poderia tentar dar um Vapor Snag Em alguma coisa dele Porque no próximo turno Nós teremos um Counterspell No próximo turno Deixa eu pensar A gente vai ter 3 Lendes Eu posso fazer o Gush Voltar os Terrenos Baixar de novo A gente vai ter o Counterspell aberto ainda Então talvez seja melhor A gente fazer o Vapor Snag Acho que é aqui Só pro cara perder um de vida mesmo E pra gente aproveitar A pouca mana que a gente tem Esse Choque Incendous Realmente trocou um pouco Nossa curva de mana Digamos assim Eu posso fazer o Spare Golem aqui Mas não vou A gente vai gerar duas manas Vamos fazer um Gush Voltando os dois Terrenos pra mão Ok Encontramos as cartas Aqui Uma Counterspell E uma Ferrum Scrint A gente precisa pagar 3 Pra fazer isso A gente pode fazer Uma Ferrum Scrint também Me parece um bom plano Na realidade né Porque eu não vou conseguir Aproveitar minhas manas Muito bem Então ó 3 Spare Golem A gente pode só pagar Mais uma A gente pode pagar Mais duas E fazer um Spare Golem Certo Ou a gente Simplesmente Faz a Ferrum Scrint E passa o turno pra ele Com o Counterspell aberto Que eu acho Que eu vou fazer Queria encontrar Uma outra coisa de costume Mas tudo bem Não faz mal Vou bater 5 aqui Ele vai a 3 No próximo turno Ele tem o Delver Letal E essas duas aqui Letais Se ele não fizer ela No próximo turno A gente pode também Fazer uma Spell Stutter O que é legal É que Shrivel Crypt Rats Pestilência E Sei lá Náusea Que são cartas Que me preocupariam Normalmente Não estão incomodando At all Fez um Binding Mummy Eu poderia anular Isso aí Mas novamente Isso não me incomoda Porque no próximo turno Ele é letal Então o que eu simplesmente Vou fazer É deixar ele bater Qualquer coisa Que for Fatal Digamos assim A gente simplesmente Vai lá e anula Nossa mão tá bem legal Outros zumbis Que você controla Ganham mais 2 Mais 1 até o final do turno Então ele tá pensando Em dar Deixa eu ver Deixa eu ver 4 Ele tá batendo 8 Na verdade Mas a gente simplesmente Pode fazer uma Spell Stutter O problema de fazer Spell Stutter É que se ele der um Disfigure Em uma das nossas Fadas A gente perde Porque Quando checar A gente vai ter uma Fada só E isso aqui Só seria anulado Se custasse 1 Então a gente vai fazer Um Counter Spell Maroto Rezar pra funcionar E o oponente Conceder uma match Bom Beleza Conseguimos ganhar De 2 a 0 De um BW Zombies A lista do cara É bem legal Mas não é tão forte Assim pra falar a verdade O Monobloom É um deck muito forte Ele geralmente pena um pouquinho Pra ganhar desses decks Com base em criaturas Mas o deck do cara É simplesmente um deck Agressivo de duas cores Que é uma coisa Que não funciona muito No Pauper A menos você Estar jogando de Fractos Ou de Affinity Sei lá Que Affinity tem várias cores E nenhuma ao mesmo tempo Mas enfim Eu acho que é isso Espero que vocês tenham curtido Deixem um like Se inscrevam no canal Redes sociais estão aí na tela Padrim.com.br Barra um motivo Se você quiser ajudar o canal Se você é que nem eu Que gosta de dar umas anuladas Vai lá no Padrim Se você por acaso Se tornar um padrinho Você vai ter direito De opinar muito mais Digamos assim E me ajudar A decidir quais são os decks Que a gente vai trazer Então se você realmente gosta Do Monobloom Gosta de ver o Monobloom Jogando E a gente trazer listas diferentes Talvez trazer a sua lista De Monobloom Vai lá no Padrim Ajuda com 5 ou 10 reais Já é uma ajuda bem legal A gente coloca num grupo No WhatsApp Você vai ter meu número Você vai poder conversar comigo Quando você quiser Tirar dúvida Trocar uma ideia E eu acho que é isso aí Certo? Realmente o pessoal do Padrim Se tornou uma amizade muito forte Porque são pessoas Que gostam do canal Não só de assistir os vídeos Mas querem que o canal cresça São pessoas que acreditam no projeto E são de certa forma Investidores aí Porque por mais que você ajude Com 5 reais por mês Se várias pessoas ajudarem Com 5 reais por mês Ou 10 reais Ou 1 real que seja O canal cresce muito mais Beleza? Vou ficando por aqui Tenham todos uma ótima semana Um grande abraço E falou Ótimo restinho de semana Na verdade É quinta-feira Então ótima sexta E um ótimo final de semana Para vocês Valeu! Esse vídeo foi feito Em parceria com a página Jovem Ud Lá você fica por dentro Das notícias, spoilers E ainda tem a chance De participar de diversos sorteios De cards e acessórios De Magic the Gathering Links na descrição